Olá pessoal, aqui é a Dama Mimas, a empregada mais folgada de Angola. Eu estou nas mediações do Murro Bento, propriamente Nugamek. Na via tem muitas coisas, coisas interessantes, coisas valiosas, pessoas boas. E hoje eu trouxe para vocês na via dois produtos bem conhecidos na nossa Angola, mandioca e jinguba, é isso mesmo, produtos com propriedades nutricionais bastante sugestivo. Nós chamamos de mandioca jinguba e outros pontos do mundo têm outros nomes, mas é que um tempo a essa parte, a mandioca e jinguba ganhou o nome, chamam-lhe de recarga. Recarga, é isso mesmo que você ouviu, mas por que da recarga? Eu também não sei, vamos Lombora saber por que chamamos de recarga. Bora lá comigo! Minhas mana, mana Maura, mana Irene, é para minhas irmãs assim, eu também sou vendedeira mesmo, sou assim nova, não sei e não sei como vender. E agora, também chamar de recarga, também só ouvi, eu estou mesmo aqui para vocês me ensinarem como é que se vende e então tem que me explicar por que que chamam de recarga. Eu não sei também. Eu estou aqui também, mana. Mana Maura, mana Irene, eu sou a Dama Mimas, minha irmã, estou entrando nesse negócio agora, sou nova. Mana, me explica ainda por que que nós chamamos isto aqui de recarga. Isso, conforme já está assim, como é que nós, por que que nós chamamos isto de recarga, mana Irene? Chamamos isto de recarga para com os homens, fortifica os prometidosos. Para com as mulheres, fortifica o leite dos bebês. Vocês ouviram isto que a mana Irene disse? Eu só conheço como ginguba e mandioca. Ouviram? Mana Irene, lá em casa não ouviram, não entenderam. Todo mundo lá em casa sabe que isso é uma ginguba e uma mandioca. Me explica bem, mais alto, porque eu preciso mesmo que repitas. Chamamos isto de recarga para com os homens, fortifica os prometidosos. Para com as mulheres que dão de mamã, fortifica o leite. Essa é a mana Irene que falou. Não é a Dama Mimas, eu também sou sua vendedora nova. Também quero ouvir um pouco da mana Maura, se ela partilha da mesma ideia que a mana Irene. Mana Maura, eu quero só saber, minha irmã, eu sou vossa colega nova. Eu estou a chamar, arreio, arreio na minha mandioca com ginguba. Está a me olhar? Isso não é mandioca com ginguba, isso é recarga. Mana Maura, me explica ainda mais por que é recarga? E quais são então os efeitos que a mulher tem quando come essa recarga? E os homens também, qual é o efeito que tem quando come a recarga? O seguinte, a questão que a irmã deu, é mesmo essa. Para o homem, é para fortificar os seus primatizóides. E para a mulher, é para fortificar o leite do bebê. O seguinte, é isso. Para o pai! Mas se está doente, Deus me perdoa. Não é isso? Mas se está bom, meus senhores. Todo Deus é quem sabe. Só duas ou três vezes por dia. Mais. Oh, então quando come já essa recarga aqui, tudo lá dentro se transforma e o neném vem já rapidamente. Pode multiplicar já, gêmeos. Estão, viu pessoal? A mana Irene disse, quanto mais o homem comer esta recarga, mais os seus primatizóides ficam fortificados. E ali poderá vir trigêmeos, poderá vir muitos jingolos. Epa, eu acho que aqui todo mundo falou e nós conseguimos apanhar alguma coisa. Mana Maura, mana Maura, eu mesmo também como quero ficar fortificada, eu sou mãe dos oito. E quero aumentar mais um para ser nove. E costumo ver assim, epá, estou com alguns problemas também aqui. Será que eu posso comer aqui um pouco da mandioca também para ver se eu consigo ficar fortificada? Come, para a mulher também faz bem também a mandioca, porque nos ajuda também a limpar os nossos lixos de dentro também. Ficar mais conforme, não ficar aguado, mas fortifica também. Faz bem para a mulher da mulher. E, olha, foi uma dica da mana Maura, disse para eu comer, porque limpa o nosso organismo, também nos ajuda na nossa fertilidade, como mulher. Deixa eu comer a recarga. Vamos falar uma coisa. Eu já gosto da recarga. Antes mesmo de vir aqui com a mana, o sabalino lá em casa come muita recarga, muita recarga. Não depende só de mim, depende de todos nós. As opiniões da Maura e a Irene, as minhas amigas. Mas vamos mais ali ouvindo, a redores do gamec, dos consumidores, o que é que eles acham da mandioca. Bora lá, vamos comigo. Obrigado.